3S Criação, fala, olá apresentador Vilela, faz tudo mandíbula e professor Rodrigo Silva. Qual a opinião do professor do livro e a Bíblia tinha razão? Não conheço. É o livro de Werner Keller, que foi publicado nos anos 50. Werner Keller, na verdade esse livro tem um plágio de um outro livro de título parecido, que também foi escrito na Alemanha. Esse livro de Werner Keller, ele começou a pegar e, assim, eu não acredito na área sobrenatural da Bíblia, mas eu quero dizer que a Bíblia é histórica. Então ele começou a pegar todos os milagres da Bíblia e dar uma explicação histórica. Por exemplo, ah, o Mar Vermelho, quando abriu, é porque tem uma época do ano que a água fica baixinha e aí o povo passou e tudo. Ah, quando o Salomão diz tudo, é porque de repente ele teve um acidente com a eletricidade, a arca da aliança, tinha alguma coisa de acidente ali, de eletricidade ali que eles não sabiam, dava choque e tudo mais. As pragas do Egito. As pragas do Egito e tudo e tal. Então o livro e a Bíblia tinha razão? É um livro, assim, que ele está ultrapassado. 70% do que ele diz, a arqueologia não diz mais hoje. É um livro que nem a academia da época recebeu bem, mas é um livro que, para os leigos, caiu. E ele engana... Fez sucesso na época. Fez sucesso na época. E ele engana pelo título que traz. E a Bíblia tinha razão. É, você já vai lendo. Exatamente. Mas é um livro que... Eu acho o seguinte, você deve ler, porque, como eu falei, eu leio até aquilo que eu não concordo para ter minha cultura. Mas eu, Rodrigo, particularmente, não endosso o conteúdo desse livro. Entendi.